A Boeira, Lacazette, rebate o gol! Superpecuar, Lacazette! De uma forma diferente de fechar o sensacional do gol de Lacazette. E assim ficou Luciano Spalletti. Ainda não tinha marcado, vimos bem, ainda não tinha. Mas agora a faturar o golo mais espetacular dos três que já vimos nesta partida. Quatro para o León, dois para a Roma. Aí está o grande golo de Lacazette. Ela mostrar porque é um dos grandes avançados franceses.